Aí é mulher, aqui é a saga, olha! Uhul, tá tudo de bom! Não vamos ficar na solidão, não, irmão! Assim como você! Só bebe no tour, né, galera? De fazada! É nosso brother aí, a barbinha! Uhul! Brasil! Sabara! Aí, olha! Ligou o sabara! E o mundo é verdade, galera! O que vem, tem que se ver! Tem que se ver, olha lá! Isso! Deus! 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 Uhul! Ó o que gosta da burra lá, o que tá mais rosa lá. Bill! Bill! Fui, meu Deus! É mesmo! Gosto de chorar, mas eu não gosto pra você Gosto de chorar, mas eu não gosto de chorar, mas eu não gosto de chorar Gosto de chorar, mas eu não gosto de chorar Gosto de chorar, mas eu não gosto de chorar Gosto de chorar, mas eu não gosto de chorar Gosto de chorar, mas eu não gosto de chorar Gosto de chorar, mas eu não gosto de chorar Música 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 Música